Cheguei, chegando, escuta o som DJ Mandrake, 100% original Mago dos Magos, tá ligado né? Pode vir piranha com essa cara de safada Pode vir piranha com essa cara de safada Esse é o DJ Mandrake, o DJ da cachorrada Então vem da xerequinha, os pitbull de raça Vem, vem da xerequinha, os pitbull de raça Vem, vem da xerequinha, os pitbull de raça Vem, vem da xerequinha, os pitbull de raça Cê piroca da piroca da na xereca da danão Cê piroca da piroca da na xereca da danão Vem novinha pro caô Chega gostoso prendendo as perna É só me chamar que eu vou Então cê tava novinha Ebolando a noite inteira Toma, 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 crau Toma, toma a noite inteira Toma, 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 crau Toma, vai, toma a canseira Toma, 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 crau Toma, toma a noite inteira Toma, 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 crau Toma, vai, toma a canseira Toma, 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 crau Toma, toma a noite inteira DJ Mandrake, 100% original Mago dos Magos, tá ligado né? Pode vir piranha com essa cara de safada Pode vir piranha com essa cara de safada Esse é o DJ Mandrake O DJ da cachorrada Então vem da xerequinha Os pitbull de raça vem bem da xerequinha Cê piroca da piroca da na xereca da danão Bem novinha pro caô, chega o gosso do prendendo as pernas É só me chamar que eu vou, então cê tava novinha Ebolando a noite inteira Toma, toma, toma crau Toma, toma a noite inteira Toma, toma, toma crau Toma, vai tomar canseira Toma, toma, toma crau Toma, toma, toma crau Toma, vai tomar canseira Toma, toma, toma crau Toma, toma a noite inteira Amém.